O importante não é quanto você levanta, mas quanto bonito você fica! Bom, agora eu tô vendo o burro! Eu acho que agora não seria nada bom! Eu acho que agora não seria nada bom! Obrigado! Eu posso dobrar! Eu acho que agora não seria nada bom! O que vocês fizeram? Eu acho que agora não seria nada bom! Eu acho que agora não seria nada bom! Eu acho que agora não seria nada bom!